Vim aqui te pedir força para aprender me curar Meu pajé me dê licença para contigo falar Vim aqui te pedir força para aprender me curar Meu pajé me dê licença para contigo falar Eu nasci nessa floresta, sou filho da natureza Ao meu pai eu peço luz, minha mãe peço firmeza Eu nasci nessa floresta, sou filho da natureza Ao meu pai eu peço luz, minha mãe peço firmeza Vou tomar minha ayahuasca, meu pajé foi preparar Nos encantos da jibóia nela, eu vou me encantar Vou tomar minha ayahuasca, meu pajé foi preparar Nos encantos da jibóia nela, eu vou me encantar Encantado com essa força, tenho poder pra curar Com o poder da medicina, que o pajé veio me ensinar Encantado com essa força, tenho poder pra curar Com o poder da medicina, que o pajé veio me ensinar Oh meu pai eu peço força, venha aqui me segurar Meu pajé me dê licença, que eu agora vou cantar Oh meu pai eu peço força, venha aqui me segurar Meu pajé me dê licença, que eu agora vou cantar Eu sou um índio, mensageiro, passarinho, cantador Sou o rei dessa floresta, jardineiro do amor Eu sou um índio, mensageiro, passarinho, cantador Sou o rei dessa floresta, jardineiro do amor Tenho paz e harmonia para mim e os meus irmãos Sou um pássaro humilde, cantando lindas canções Tenho paz e harmonia para mim e os meus irmãos Sou um pássaro humilde, cantando lindas canções Balanceia essa força nessa floresta de luz Meu pajé está comigo, é ele que me conduz Balanceia essa força nessa floresta de luz Meu pajé está comigo, é ele que me conduz Venha, vem, vem, vem mais pra cá Que nós vai te ensinar O poder da medicina e essa força de gruntar Venha, vem, vem mais pra cá Que nós vai te ensinar O poder da medicina, jardineira de gruntar Eu vou te ensinar Que nasceu Chegou 所 de lindas canções Como te ensinar Isso vai te ensinar Obrigado.